Olá meus amigos, ó, chegou aqui, peguei nos correios, mais um pedido feito pelo AliExpress E aí, será que vale a pena? Será que ainda tá valendo a pena comprar no AliExpress, galera? Tá sendo taxado? Fui taxado? Sim ou não? Vou chegar em casa, vou colocar outro pé, filmar pra vocês, mostrando tudo direitinho O que que eu comprei, o que que veio, se eu fui taxado ou não, beleza? Comprei a nós nesse vídeo aí, desde já se inscreva, deixe seu like, tamo junto Tá aqui, pessoal, ó, abri aqui pra vocês, tirei do pacote Essa aqui é a vara de pesca, galera, ó Já adiantei um pedaço pra vocês aqui, veio bem embalado, galera, ó Esse papel aqui, bolha, né? Acho bolha, na verdade A questão é, e aí, fui taxado ou não fui taxado, galera? Eu tô comprando no AliExpress e até agora não fui taxado Mas, isso não indica que vai acontecer o mesmo com você Por quê? Esse governo que a gente tá aí agora, tá taxando tudo, né, galera? Não tô aqui pra defender governo nenhum Mas cada um fez sua escolha Aqui, ó, veio em quatro partes, né? Vou botar aqui, montando aqui pra vocês verem Comprei ela É, ultralight Que é ultraleve, né? E Ação rápida, vamos ver se ela Realmente vai dar ação rápida, né? Tem uma ponta dura mesmo Porque a ponta ação rápida, ela tem uma ponta dura Olha aí, galera Que varona, boa Um metro e oitenta Leve pra caramba, viu, cara? Gostei demais O valor Trinta reais Trinta reais O valor pra molinete Show de bola Comprei também Vou tirar aqui Vou tirar logo da caixa aqui A caixa tá aqui Em cima Comprei também esse molinete, galera, ó Ó, molinete dois mil Muito bom pra pescaria Que a gente faz aqui Pescaria de De Piau Pacu Show de bola Trinta e cinco reais No AliExpress Deixei ele aqui assim Virado pra vocês Aqui assim, ó Pra vocês verem Então, veio meio que frouxo Apertar aqui Pra não sair Mas Pensa num molinete Que eu gostei, galera Pela Pela aparência Assim, já Já gostei E por último Os anzóis Tá aqui Quatrocentos anzóis Quinze reais Tá aí Isso aí foi o que chegou pra mim É Foram, então A vara O molinete E Os anzóis Não fui taxado Comprei outras coisas também Artificiais Já tinha chegado antes Também não fui taxado Agora vamos ver agora Como é que vai ser daqui pra frente, né Tem alguns canais aí Como do Snipe Carcará De alguns outros canais aí De parceiros aí Que foi comprado Comprou Luneta Comprou E é Então aí Escuba Algumas outras coisas E foi taxado Mas Graças a Deus Não foi taxado Não Vara Muito boa Leve Pra caramba E é isso aí galerinha Se inscreva Deixe seu like E Por enquanto Pra mim Ainda compensou Comprar Beleza Valeu